Galera, sejam bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal E hoje, galera, eu vou trollar o meu querido amigo Jack Com um animatronic um pouco surpresa Isso mesmo, eu chamei o Jack para derrotar os animatronics aqui no Minecraft Mas o que ele não sabia era que ao matar um certo animatronic chamado Help Esse animatronic, ele iria ter uma outra versão Maromba, aonde iria atacar ele sem parar E aí, qual será a reação do Jack ao ver o enorme Help Maromba batendo nele? Eu não faço a mínima ideia, mas se vocês quiserem ver, venha comigo Já estamos aqui no mundo do Minecraft, galera Galera, e hoje eu estou aqui com o meu fiel escudeiro e amigo Jackson Blade Fala aí, Jackinho Oi, galera, eu estou com uma camisa banhando e o Speed está de Ben 10? É, isso é uma outra história No caso, essa aqui é uma skin que eu gravei um vídeo hoje trollando o Ben 10 Me transformando na sombra dele, ó, Jackinho Uh, interessante É por isso que você me pediu emprestado a Slint de Contato Verde, né? Ah, com toda certeza E caso vocês ainda não assistiram essa trollagem, galera O card vai estar aparecendo aqui na tela Clica lá, assiste e também assiste esse vídeo e deixa o like nos dois Ok? Só que antes de começarmos a nossa aventura de hoje Eu quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever E ativar o sininho, porque isso me ajuda demais E também, deixe seu like Porque o seu like é muito importante Para eu realmente saber que vocês estão gostando desses vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais vídeos com esses Beleza? Então, Jackinho, olha Hoje, você sabe o que nós iremos fazer? Comer Comer? Por que comer? Porque eu estou com fome Deixa eu pegar aqui um pouco Ah, relaxa Aqui no baú nós temos maçãs douradas E também temos armaduras para nós Vai nos ajudar bastante Aqui, ó Uh, aí sim Olha como que eu estou Ah, que legal Mas porque é só Ah, coletinho Hum, esse colete não é estranho Não é? Esse aqui é o colete Do Danny Fox O criador da Adam de Animatronics Várias rodas de Animatronics que tem As mais famosas São do Danny Fox Ou seja, mano É muito bom, não é não? Peraí, então Danny Fox é Animatronic? É... A gente vai... É envolveu... Não, 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 não Não, 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 não Peraí, Jack Nós vamos enfrentar animatronics Não é uma coisa boa? Não, se bem que a gente está preparado Para enfrentar, né? Então eu não posso julgar muito Geralmente você me bota Nesses experimentos Tipo, ah, pôr na máquina E cai sozinho Contra o animatronic E toma choque Essas coisinhas Eu nunca fiz nada do tipo, tá bom? É... Que... Você passou a sua vida fazendo isso Isso aí É outra história Mas Nos baús que nós temos aqui Nós temos animatronics muito raros Os animatronics, digamos que Não tão raros Mas Bastante conhecidos Nós temos aqui, ó O Mountain Freddy Temos O Mr. Hippo Também temos o Left O Orville Elephant Temos a Scrap Baby O Scrap Trap E por último O Help Vamos ver se o seu foto Ah, saquei Então eu já vou ficar preparado aqui, ó Ah Então Você está de vigia, meu queridão É Tem que estar de vigia aqui Animatronic Se derrota com vigias Hum Então já que o animatronic Se derrota com vigias Vamos começar A derrotar O primeiro animatronic O primeiro animatronic É a fusão de todos Nem sei se é fusão, né? Mas temos aqui Um monte de fio De troço Um Avalanche de tralhas É o Mountain Freddy Olha só Meu Deus Olha o tamanho dele Eu já erro ela Toma, otário Otário Jack, me ajuda Meu Deus Olha como que ele cai Calma, olha só Aí, ó Aí, ó Derrotei Pera Pelo, você Ah, foi fácil, cara Não tem muito segredo Jack Ah Pera Você bate nele Ele desliga Mas depois ele liga E te ataca novamente? Eu Eu não tô gostando disso Peraí Não tem como derrotar ele, não, Jack? Cara Tem que ter um jeito de derrotar ele No É No Pixaria Simulator Tinha uns negócios aí Pra fazer Ai Quais eram esses negócios? Porque Eu acho que o Mountain Freddy Ele não vai morrer Então faz assim, não Deixa eu ver A gente A gente tomava um jumpscare Mas depois a gente sobrevivia E no final de A pixaria pegava fogo Speed A gente tem que tacar fogo nele Meu Deus Onde tem fogo? Onde tem fogo? Deve ter fogo Eu sei Ai Não tem nenhum Sisqueiro Ou algo do tipo Procura ferro Eu vou tentar conseguir Flint ali Não é procurar ferro Não tem nem picarete Pra pegar ferro Ah Mas vê se tem algum baú Sei lá Tá bom Tá bom É mesmo Estamos numa vila Com certeza deve ter a casa do Ferreira aqui E o Mountain Freddy Ele tá ali quietinho na dele Mas depois Já já ele vai atacar os villas Qualquer coisa Eu tô vendo minério de ferro aqui perto Speed Ok Relaxa Relaxa Que eu tô procurando aqui Não tô achando Exatamente nada Vê se você acha por aí E olha Não tem nem casa do Ferreiro Nessa vila Eu hein Que vila Mais Pobre é essa Meu Deus Não tem uma casa do Ferreiro Vé Como que eles vão fazer as ferramentas deles Ai meu Deus Eu já consegui o Flint Speed Ah E vê se você acha Sei lá Algum ferro Pelo menos Sei lá Algum tipo Só tem um minério de ferro Speed Que eu achei no chão Mas não Não tem picareta Ai E aí lascou né O Zé Ruelo O Zé Ruelo O que Você me traz para derrotar de matrões Que não tem o recurso certo Ah E se nós Sei lá É Tentamos matar Peraí Onde tem o Molten Freddy Ah Da última vez que eu vi Ele estava ali embaixo Vai ele ali Ok ok Deixa ele ali Deixa ele ali na dele Deixa ele na dele Tá bom Olha Você está pegando picareta E tudo mais Ah Eu vou fazer picareta Tá Enquanto você vai pegando picareta E tudo mais Eu vou derrotar os próximos animatronics Que é aqui ó O Mr. Hippo O Mr. Hippo Eu acho que não tem segredo Ele É um Hippo Ah não Foi O Mr. Hippo Você não fez essa Essa audácia Speed O que Ai Que isso Tá Isso aqui eu não estou sabendo não Meu Deus Será que é do Mr. Hippo Não sei Ele dropou Engrenagem Mano Você teve sorte em Speed O que Ele geralmente fala por 15 minutos direto O Mr. Hippo Sim Como assim Quando você invoca ele Ele costuma falar por 15 minutos direto Um monte de frase aleatória aí Meu Deus Serião Agora ele calou a boca Agora ele calou a boca Aê Você morreu Ou apodreceu Oi Oi Ainda bem que você Você não deu pra mim Que eu tava quase morrendo Mas meu Deus Se essa aqui foi a habilidade do Mr. Hippo Parece que ele é realmente Muito forte Não é não É Aparenta ser Tão chato Mas né É Forte Ok O próximo que eu vou colocar aqui É o Animatronic É Canhoto O left O esquerdo Ai meu Deus Ai meu Deus Eu só tô atacando com a mão esquerda Peraí O left Peraí Mas ele é do Pixary Simulator também Será que ele Será que ele só morre Não 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 Dá pra matar ele Dá pra matar ele na espada Vamos matar ele na espada Ah é Tô falando E ele dropou uns cabos Uh Olha só como ele fica Olha Ele fica todo desativadão E ele dropou uns cabos aqui É Mas você já reparou O jeito dele estar sentado assim Sabe com quem parece Quem O Golden Freddy Nossa Pior que é mesmo Ele realmente se parece com o Golden Freddy Oh bacana hein Da hora Da hora É muito bom Ó já fiz uma picadinha de pedra Speed Vou fazer o seguinte Vou correr pelo Golden Freddy ali E já vai puxando outro animatronic Ok 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 Olha Meu Deus o Golden Freddy Dá um certo medo Galera Mas olha O próximo animatronic Que nós iremos enfrentar É um animatronic mágico O Orville Elephant Agora vocês devem estar se perguntando Por que ele é mágico Speed Porque quando você coloca ele Ele tá com uma varinha mágica na mão E essa varinha mágica Taca poderes Olha isso aqui Meu Deus Nossa ele tacou Quem foi que você evocou Speed Foi o Orville Elephant Você não fez isso Ele ataca de longe Eu sei Olha isso aqui Consegui bater Speed Oi A gente pode fazer o Orville Tacar bola de fogo no Molten Nossa Você é um gênio Jackson Você é um gênio Venha cá Eu vou atrair ele Vem cá Molten Freddy Quero ver Atrair o Molten Freddy Vai 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 Isso Boa Isso Nossa Queima Ele tá tentando matar o Gole Eu vou ajudar o Orville Elephant a matar o Iron Gole Não Nossa Tudo mudou né Ai Eu consegui Eu vou colocar mais um Vou colocar mais um Relaxa Ele vai atacar aqui Calma aí Ai Tá você calma Você calma Ele vai atacar pra cá Ai ele tá atacando aqui Tá bom Relaxa Relaxa Ele vai me atacar Nossa Olha isso É eu acho que não tem Não tem maneira de Do Orville Do Aê Conseguimos Nossa Agora eu tô matando o Orville Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bate ele Queima O Orville foi mais fácil É mesmo hein Ó quem pensaria Que um Animatronic Nos ajudasse a derrotar Um outro Animatronic Cara É Ô por sinal Você matou o Iron Golem Não foi Aham Matei Toma aqui ó Faz isqueiro Ele dropou cinco ferros Ah mas agora não precisa mais não É Talvez precise Se tiver outros Desses Scrap Animatronics Talvez ele só morra com fogo também Os Scrap Animatronics Só morrem com fogo? Eu acho que sim Ok Porque agora Dianquinho Vamos nos aproximar aqui do baú Eita O baú explodiu E sobrou três Animatronics O Scrap Trap Que eu vou colocar ele aqui agora Meu Deus Olha Ah não Eita foi dois Você botou mais William Ok William Eita Eu bati nele Ai esqueci O que O que Taca fogo nele Taca fogo naquele Vamos queimar eles Olha isso Olha isso Jack Será que eles vão morrer Será que eles vão morrer Tomara que sim Mas né Você sabe que ele é o bicho Por trás do ruim Ele sempre volta Então né Ai Ele sempre volta Ai Meu Deus Ó Toma cuidado Senão é capaz dele acabar caindo ali Eu vou ter que colocar um baú aqui Pra ele não tropeçar e cair Meu Deus do céu A boca dele mano É muito sensível Rapaz É isso Ó Você percebeu Ele tá Ele tá pingando sangue Né Eita Eita Aê Um foi derrotado Ah é O outro também Boa garoto Olha Então parece que nós realmente Vamos precisar desse fogo galera Para derrotar o próximo animatronic Que é A Scrap Baby A Scrap Baby Olha aqui Olha ela como é Meu Deus Olha que bizarro Meu Deus do céu Ô mas sabe o que é o mais estranho Da Scrap Baby Hã Que ela tem um patinzinho E anda normal É mesmo Ela pra andar sei lá Deslizando né É mais legal É ela podia ser o animatronic Mais rápido do mundo Mas não Não quer Pior que é mesmo né Ela poderia ser até mais rápido Que o próprio Foxy cara Meu Deus O Foxy é Um dos mais rápidos animatronics Então E se disser Ah mas o poder frente Ela é porta Gente Pelo amor de Deus Tô falando de quem anda né É de quem anda Ela iria deslizar Mas ia ser a mais rápida do mundo Ia chegar na sala do Vigia Vaptivupt velho Uhum Rapaz Aê Olha Nem é tão difícil assim Olha só Nós conseguimos Olha aí Fica saindo fogo dela Sim sim Tanto dela Quanto do Scrap Trap Aqui ó Eita é mesmo Ô bizarro hein Jack Muito bizarro espírita E agora Jack Nós iremos Para o último animatronic Que eu acho que é o animatronic Mais fofinho O Help Coloca ele aí O O O O Coloca ele Pera aí A gente vai lutar contra o Help Isso mesmo Mas Mas o Help é mó fofinho Cara Ele não faz nada Ah Claro É Ele não faz nada Mas Ele tá no Ele tá aqui na Então nós temos que matar ele Tá bom Mas Por que você tá assim Eu não quero saber Eu nada Coloca aí Ai Ele me bate Speed É Mata ele Não tira dano Não Mas Foi fácil Speed Eita Foi fácil até demais Que 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 foi isso Eita Tem um help gigante É Que É Eu Vou sair daqui Speed Eu não tô conseguindo sair Speed Speed Eu não tô conseguindo sair Não tô conseguindo sair Que isso Adeus Que isso Olha o tamanho Desse left Galera E Jackinho Você acaba de ser trollado Isso tudo era pra fazer Uma trollagem dessas Mano Isso mesmo Tudo isso Tudo isso Ah Eu sou insuportável Então Jackson Nós dois Vamos morrer juntos Não Não tem pra onde fugir Não tem pra onde fugir O help tá chegando E é isso galera Até a próxima trollagem Porque o help Vai amassar Eu E o Jack Eee Ai O A É A É O A A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma